Eu vou falar muito de economia hoje e falar de números macros. Pela primeira vez o Nordeste não terá sua festa junina. É uma festa popular que arrasta multidões, mas por questões de saúde não teremos festa junina no corrente ano no Nordeste. Bem, amanhã, logo cedo, parto para o Ceará e vamos para a cidade de Jati. O que é? Vai inaugurar, junto com o Rogério Marinho, que é o nosso ministro do Desenvolvimento Regional, a água chegando no Ceará, que é a transposição do Rio São Francisco. O pessoal fala, a obra começou lá atrás. Sim, começou lá atrás, mas a ordem minha, decisão do governo, é não deixar a obra parada. É muito comum quando o presidente assume, ele esquece tudo que foi feito e faz as suas obras. Nós, é compromisso nosso, não deixar a obra parada. Então, amanhã, estaremos juntamente com o Rogério Marinho, nosso ministro do Rio Regional, que é lá do Rio Grande do Norte, inaugurando esse trecho. E convidamos, obviamente, os governadores do Ceará e de Pernambuco a comparecer conosco, ou pelo menos no aeroporto, para a gente poder bater um papo ali, trocar uma ideia. São governadores de oposição, mas o nosso governo não tem oposição. O senhor está levando água limpa, né? Água limpa. Água limpa, limpinho em todos os sentidos, está chegando água limpa lá. Limpinho em todos os sentidos, está chegando água limpa lá. E o povo nordestino merece toda a consideração, todo o respeito. O meu sou, inclusive, é do Ceará, é de Crateus. Então, no Ceará amanhã. O canal do povo, direto com as autoridades. Tudo o que você precisa saber. A maior cobertura da região no comando de quem vai e onde a notícia está. Onde a notícia está. Roberto Lira.